Se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter nos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Só há uma esperança, só há uma saída, só há um remédio pra essa ferida, Jesus, Jesus, Jesus. Só há uma esperança, só há uma saída, só há um remédio pra essa ferida, Jesus, Jesus, Jesus. De repente tudo volta pro lugar.